Agora vamos começar a segunda parte do tutorial de animação de logo a partir da última imagem criada. Bem, vou criar agora um objeto de linha para que a gente possa animar esse contorno. Deixo marcada a opção de contorno e linha avançados e começo a traçar agora o meu contorno. Feito o contorno, ajusto as alças dos nós desse contorno para que eu possa ter uma curva mais suave. Vou renomear nesse momento, primeiro eu joguei ele para baixo da sombra, vou renomear como galho e vou agrupar ele para ele ficar dentro de uma pasta. Botão direito, group layer, renomear o grupo e colocar galho. Agora, clico em cima da linha e começo a ajustar os nós para ter uma curva mais suave. O objetivo é obter uma curva mais suave. Feito isso, eu habilito a ferramenta de edição de espessura de linha. Através dessas esferas rosadas eu posso ajustar a posição e também a espessura. Habilitei a visualização dos nós para poder ajustar, continuar ajustando a curva. Lembrando que eu posso também editar as cores do contorno. O processo é o mesmo do preenchimento. Ocultei a visualização de alguns nós ali para facilitar a visualização do meu contorno avançado. Agora eu vou aplicar um efeito. Botão direito, nova camada. E aqui a gente tem todo tipo de efeito que a gente precisa para poder trabalhar com a animação. Mas enfim, vou usar o estilizar, chanfro. E aí eu obtenho um efeito que me parece um relevo. Posso ajustar também esse efeito de chanfro. Editando as cores do chanfro. E suavidade, ângulo. Eu tenho todas essas possibilidades aqui nessa janela de propriedades do efeito. Estou ajustando agora a suavidade e profundidade, só para poder vocês visualizarem um efeito um pouco diferente. Estando ou não satisfatório, a gente pode voltar à opção original. Para eu ter uma certa profundidade, ou um certo relevo. Eu vou ajustar nesse momento. Esse contorno vai aparecer na animação. Bom, editei a quantidade para 0 e 1. Onde na quantidade 0 ele não aparece, na quantidade 1 ele começa a aparecer. Nesse momento eu já começo a editar o posicionamento dos nós. Porque eu vou animar esse contorno, o aparecimento desse contorno. Então eu vou ajustar os nós em duas posições. Uma posição inicial que ele vai se apresentar escondido atrás da esfera. E em um segundo momento ele vai surgir por detrás da esfera. Então primeiro eu já havia ajustado a quantidade, ou seja, o grau de opacidade do objeto. E agora o posicionamento dos nós, para que eu tenha o efeito de surgimento desse contorno na animação. Bom, continuo ajustando os nós. Ajustei os nós na posição inicial. Vocês podem observar os dois losangos na minha linha de tempo. Eu tenho duas posições, uma inicial e uma final. Já ajustei a posição inicial. Vou verificar a posição final. Vocês já podem notar que já visualizamos aqui a animação. E agora eu vou criar mais alguns quadros chaves, mais alguns keyframes. Para poder eu ter um efeito mais próximo do que eu imaginei. Eu quero que a ponta dessa linha, desse contorno, ela surja de uma forma diferente como ele calculou originalmente para mim, de forma automática. Faço mais alguns ajustes desses nós. Como vocês podem ver, tudo que eu mexo na minha janela de trabalho é animado. Porque o botão de animação, ele está habilitado. Ok? Verifiquei os posicionamentos dos meus quadros chaves. E agora, salvo primeiro e vou visualizar. Exatamente isso aí. Vamos agora para a segunda parte do tutorial, que é a criação de texto. Cliquei na ferramenta de criação de texto. Vou digitar o texto. Marca. Ok. Eu tenho a marca ali. Como objeto texto. Vou agrupar esse objeto. Vou renomear o meu grupo, como nome. E agora, estou visualizando os nós e as alças para eu poder arrastar e ajustar. Bom, com a tecla Ctrl, eu cliquei no grupo e cliquei na marca, no objeto marca, para poder ajustar os centros. Para poder ficarem no mesmo local. Os centros eu visualizo por essa esferazinha verde. Ajustei a posição agora do objeto marca. Posso editar o texto novamente. Posso ajustar a cor. Ou seja, todas as propriedades de cada objeto selecionado, eu visualizo ali ao lado da linha de tempo. E agora, eu posso selecionar a fonte. Eu vou testar VagHounded. Acho que ela não está instalada aqui. Vamos ver outra fonte. Arial. VagHounded não, porque eu creio que ela não esteja instalada aqui. Eu vetica. Bom, digitando o nome da fonte, da família da fonte, ele automaticamente já altera a fonte para mim. Coloquei Impact. Posso editar o estilo também, o peso. Enfim, todo tipo de propriedade eu encontro nessa janela. Ajustando agora a cor, ok? Vou aplicar um efeito, nova camada, estilizar sombra. E vou ajustar agora o efeito dessa sombra. Posso ajustar as mesmas propriedades de qualquer objeto, como cor, posição. Vou ajustar um pouco aqui a cor, para eu ter uma sombra mais próxima da cor do fundo e não uma cor muito escura. Poderia usar também, mas enfim. É só para vocês irem se acostumando com a edição dessas propriedades. Ok? Posso também editar o tipo de desfoque que eu quero para essa sombra. Cada tipo de desfoque vai me dar uma propriedade ou um efeito um pouquinho diferente do atual. E agora eu vou ajustar o que? A entrada desse objeto marca, ou seja, do nome. Quero que ele apareça depois do contorno. Então, vou posicionar ele em dois momentos. Um momento inicial e um momento final. Primeiro eu posicionei em um momento inicial, só para poder ter um quadro-chave. E agora, no momento final, tenho dois quadros-chaves. Vou ajustar agora a posição inicial, para onde eu quero. Com a tecla das setinhas, ou arrastando com o mouse mesmo, eu posso mover o meu objeto. Movo o objeto marca para fora da tela. E agora eu já tenho a entrada dessa marca. Animada. Vou criar, vou duplicar esse quadro-chave com a tecla Shift, cliquei e arrastei. Agora, eu vou ajustar um pouquinho mais o efeito de entrada. Pronto. Salvar o meu arquivo. E agora, para completar, eu vou adicionar mais um efeito de distorção. Vou usar o esticar mesmo, só para dar uma leve esticada aqui na marca. Arrastando essa esferazinha verde do centro, eu edito o centro do esticar. E na esfera alaranjada, é a quantidade desse esticar que eu edito. Ou achatar também. É esticar e achatar. Vou ajustar a entrada. E agora, esticar ou achatar a chegada desse objeto na posição final. Lembrando que o botão de animação tem que estar sempre ligado quando eu quero animar um objeto. Se o botão de animação não estiver ligado, eu não animo nada. Eu praticamente vou estar editando o objeto sem animar. Tenho agora o efeito de entrada. E por último. Vou colocar um efeito de desfoque de movimento para ter um leve borrado na entrada dessa marca. Coloquei 4 frames de borrado. De efeito de desfoque. Ou borrão de movimento. E agora ele calcula automaticamente para mim, quando ele tem uma mudança muito brusca de movimento. No caso, os dois últimos quadros-chave, os dois últimos keyframes, me proporcionam esse desfoque mais incisivo. Onde a gente nota mais esse desfoque. Onde a gente nota mais esse desfoque de movimento. Onde a gente nota mais такой Lupus. Onde a gente nota mais esse desfoque. Onde a gente nota mais esse desfoque. Obrigado.